A Associação Prepararte do município de Rolim de Moura realiza neste sábado o evento recital de música. Estamos aqui com o pastor Amós Heller, que vem fazer o convite para a população e também dar mais detalhes sobre o evento. Pastor? Exatamente. A Prepararte é uma associação de ensino musical e artístico que vem trabalhando na cidade de Rolim de Moura, lecionando, dando aulas de música para crianças e adolescentes nas escolas e também aberto ao público em geral. E nós temos trabalhado já desde 2006 e chegamos ao final do ano, como a gente sempre faz, todos os anos, nós vamos ter então o nosso recital de música. É onde os alunos vão e apresentam tudo o que eles têm aprendido. Então, no recital de música, que vai ser no sábado agora, às 19h30, ali na Igreja Avivamento Bíblico, que é um espaço central que comporta muitas pessoas, nós vamos estar fazendo ali esse recital e vamos ter apresentação de violão, apresentação de teclado, apresentação de fanfarra, sopro, vozes, enfim. Todos os nossos alunos vão estar ali fazendo apresentações e estamos convidando toda a população para ir ali, para prestigiar os nossos alunos, para apoiar esse projeto, que é um projeto que vem trazendo muitas alegrias na cidade. Nós vamos aproveitar também o final do ano e fazer um recital de música, um musical de final de ano na Escola Priscila Chagas, aqui na Cidade Alta. Esse é um evento da escola e a escola nos convidou para, como associação, estarmos lá junto. Então vai ser um momento muito especial. Lá nós vamos ter guitarra, vamos ter uma música no sax, vamos ter a fanfarra de novo e os alunos tocando as músicas que eles têm aprendido. Na escola vai ser dia 5 de dezembro, à noite também, às 19h30 e todos são os nossos convidados.